Atenção fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eu estou aqui ao lado do Lucas, que é presidente da comissão que trata do direito do trabalhador aqui da Câmara de Deputados, para dar uma importante notícia para todos vocês. O BR-988-2015, que trata do piso salarial, vai ser tratado com toda a prioridade que merece, todos nós precisamos, não é isso Lucas? Já passou da hora, esse tema é urgente e necessário para o Brasil. E na liderança do deputado Duarte Júnior, nós assumimos aqui o compromisso para não passar de abril. Nós votaremos esse projeto de lei e certamente no âmbito da comissão do trabalho, nós vamos debater a matéria exaustivamente e elevar a qualidade de vida desse trabalhador e dessa trabalhadora que espera há tanto tempo o reconhecimento e a valorização profissional da sua categoria. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais terão compromisso da comissão do trabalho da Câmara dos Deputados e nós vamos pautar a matéria. É isso aí Lucas, muito obrigado, mais do que parabéns, profissionais da saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, precisam de mais apoio, precisam de um salário justo, mais dignidade, é por isso que a gente está junto. Vamos para cima, bora resolver.